Bom dia, bom dia a todos do canal DRM, tudo bem? Eu sou a Jéssica e antes de começar, roda a vinheta! Gente, eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante, tá? Que é os templos de pedra, ok? Será que o Criador, ele mandou a gente ir pra templo de pedra, adorar ele em templo de pedra? Sabe, eu sei que muitas pessoas acham que sim, porque Salomão edificou um templo e por ali veio, depois dele, veio todos os outros templos e por ali veio essa religião, essa coisa de ter um templo pra te adorar, tá? Mas o Criador, ele não mandou ninguém fazer templo algum, Davi queria fazer e o Criador o repreendeu, é isso que você tem que entender, tá? Salomão, ele nem era pra ter feito em templo algum, porque aquilo ali não era pra ele fazer, não era pra ele. Eu vou ler alguns versículos rapidamente aqui pra vocês. Vamos começar com Samuel 7, ok? Samuel 7, versículo 1, é o primeiro mesmo. Eu vou dar algumas ênfases sobre isso, ok? Então, vamos lá. Daúde deseja edificar um templo em nome de Yahuah. Vou até mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui, ó. Gente, se vocês ouvirem alguma falaçada aí, aqui em casa, tá? Tá o pessoal, eles não falam, eles gritam, né? Eu tô tentando fazer esse vídeo já faz, é assim, olha, foi mais de três tentativas já. Não deu muito certo, mas vamos lá que uma hora vai dar certo. Vou começar aqui no capítulo 7, tá? Pra gente poder explicar pra vocês o verdadeiro sentido dessas palavras, tá? E se realmente era pra edificar um templo pro Criador. Bem que a gente já sabe que em Atos tá lá que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E segundo também que a terra é o estrado dos seus pés. É onde ficam os seus pés pra descansar. Será que ele ia estar dentro de um templo de pedra? Então, vamos lá, vamos começar, ok? Ó, em Samuel 7, no capítulo 1, tá assim, ó. E aconteceu o quê? Estando o rei Daúde em casa e tendo Iágua, lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, ele não tinha mais inimigo, né? Não tinha mais aqueles confrontos. Olha só, ele tava desprezando a tenda e ele tava dizendo, não, eu moro aqui dentro desse palácio, tudo lindo. Então, eu tenho que fazer também um templo, alguma coisa pro Criador morar, né? Essa é a ideia que Davi teve. Aí, ele tava falando com o profeta Natan e olha só o que o profeta Natan fala. O profeta Natan fala da boca dele. E Arro até agora não falou nada, tá? Vamos lá? Olha só, no capítulo 2. Vê, isso aí foi Natan que falou. Até agora o Criador não se manifestou, ok? Vamos continuar. Olha só, antes de ir pro versículo 4, na minha Bíblia tá assim, a mensagem de Natan a Daúde, que é Davi, né? E aconteceu o quê? Naquela mesma noite, a palavra de Yahuah veio a Natan dizendo, Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz Yahuah, tu construirá uma casa para minha habitação? Porque não, porque não habitei em casa alguma, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até os dias de hoje. Mas, andei em tendas e tabernáculos, porque o tabernáculo era feito com peles de animais. Então, tinha a arca da aliança e o Criador habitava ali dentro, né? Era a aliança que ele tinha feito com o povo de Arrochurum, Israel, como vocês conhecem, né? Quando tirou eles do Egito, ok? Vamos continuar. Então, assim, ó, aqui já teve uma repreensão do Criador, ele não queria casa alguma, ele nunca quis. Ali em cima, quando tá no versículo 3, que Natan falava pra Davi fazer, ele falou da boca dele. Tanto que depois, no versículo 4, o próprio Criador chega pra Natan, não, 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 não mandei fazer casa alguma, não é pra fazer. Você pode voltar lá e dizer pra Davi que não é pra ele fazer nada. Eu nunca habitei em casa alguma. Como é que vocês querem que eu habite dentro de um lugar específico, né? Então, assim, ó, tu vai continuando a ler o capítulo, tu vai vendo que é só repreensão, ok? É só repreensão, não tem outra coisa aqui. Esse texto aqui, de Samuel 7, é só o Criador falando, eu não habito em templos, eu não quero nenhum templo. Aí vocês podem se dizer, ah, mas Salomão fez um templo. Calma que eu vou chegar lá, ok? Vamos continuar. Olha só, no versículo 8, eu vou pular um pouco, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, ok? Olha só o que diz no versículo 8. E agora sim dirás ao meu servo Daúde. Então, o Criador tá falando pra Natan, ó, tu vai falar com o meu servo, Davi. Fala isso aqui que eu vou te falar pra ele, passa pra ele isso aqui. E olha só. Assim dizia a rua dos exércitos, eu te tomei da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que fosse, e destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E o Criador exaltou a Davi, mas ele tava falando pra Davi que ele não queria templo nenhum. Então, olha só que interessante, quando a gente vai pra esse versículo aqui. Olha só. No 12. Vocês lêem tudo, tá? Eu tô correndo aqui pra não ficar muito longo o vídeo, ok? Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o meu reino. Pergunta. Nesse versículo, de quem o Criador estava falando? Ele estava falando de Salomão, porque em algumas traduções, descendência aqui tá assim, ó, dentre os teus filhos. Mas não é filho, é descendente. E quem era descendente de Davi? Vocês conhecem como Jesus Cristo, Iarúcho. Então, aqui no caso, Iarúcho seria o verdadeiro templo. Ele que iria construir o verdadeiro templo. Seria nós, né? A gente teria essa ligação de volta com o Criador. Então, de hipótese alguma, ele falou pra Davi ou Salomão edificar um templo de pedra pra ele. Não era isso que ele queria, né? E apesar de que muita gente acha que sim, que realmente é o Criador mandou ele fazer isso. Mas não mandou. Olha só, eu vou lá em segunda crônica, só pra vocês verem uma coisinha. Em segunda crônica, quando Salomão começa a fazer o seu discurso sobre o templo, olha só o que ele fala, ok? Então, Salomão falou. E Iarúcho disse que habitaria a nuvem obscura. O Criador habita em nuvens escuras? Em João 1, 4, fala que ele dissipa as trevas. Que ele é a luz que resplandece e acaba com as trevas. Então, como ele vai habitar na escuridão? No versículo 7. A lei tá falando que o Criador autorizou, segundo o discurso aqui de Salomão, autorizou ele a fazer um templo. Vamos ver isso, olha só. E Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa para o nome de Arwa, o Criador de Israel. E Iarwa disse a Davi, meu pai, portanto, tiveste no teu coração o edificar uma casa para o meu nome. Bem fizeste a ter isto no teu coração. O Criador falou para Davi que ele tinha feito o bem ter isso no coração dele, de edificar uma casa para ele. Nunca o Criador falou uma coisa dessa. Isso aqui é palavra de Salomão, ele que tá dizendo pela boca dele, mas não foi isso que aconteceu. Porque quando a gente volta lá em Samuel 7, no versículo, no versículo 5, olha só. O que o Criador fala para o profeta Natan? Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz Arwa, tu construirás uma casa para a minha habitação? Ele tá fazendo uma pergunta, tu vai construir? Então, como é que Salomão vai lá e diz que o Criador autorizou? aí é que eu fico pensando. Não faz sentido. O Criador nunca permitiu que Salomão fizesse tempo algum para ele. Pelo contrário, Salomão foi o pior rei que Israel teve. Tanto que, por causa da transgressão dele, o Criador dividiu as doze tribos de Israel. E por amor a Davi, que ele não tirou tudo de Salomão. Porque senão, ele não ia ficar com nenhuma tribo. Então assim, gente, templos de pedra vêm dessa época aqui, de Salomão. Quando ele pegou para si uma coisa que não era para ele. Fez lá um bem bolado, e disse, ah, então como é descendência do meu pai, é eu mesmo. É eu que tenho que fazer. E não foi assim. E se você continuar lendo a história toda, você vai ver que ele foi o pior rei de Israel. Ele levou Israel à idolatria. Vou botar assim em Israel para o povo entender. Então é bem complicado assim, quando as pessoas não analisam a história toda. E pega só um versículo para fazer uma suposta pregação. porque se você ver a história toda de Salomão, você vai ver que ele levou o povo à idolatria. Tá? Ele deixou de adorar o Criador. Então é isso que você tem que entender. Leia a história toda. Tá? Começa em Samuel, passa para Crônicas e vai. Vai direto. E você vai entender que esse templo que foi feito, que é o Templo de Salomão, não foi feito para o Criador. O Criador não autorizou nada. Ok? Antes de terminar, eu quero agradecer ao irmão pela oportunidade. Muito obrigada, tá? Se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no meu canal também. Espero que tenham gostado. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. e até a próxima.